Olá pessoal, estou eu aqui para mostrar uns projetinhos que eu fiz aqui quando jovem. Eu na realidade estava procurando algumas coisas e achei uma caixa de entulho cheia de projetos antigos que eu fiz. E esses projetos aqui na realidade teve uma fase que eu era louco por válvula. Eu até botei uma foto de um amplificador aí que eu fiz no fórum, na comunidade aí no YouTube. E achei dois projetinhos aqui, esses dois caras aqui, que eu nem lembrava que existiam. São dois, por amar motícia antiga, que a gente vai dar uma olhadinha mais a Miúde. Grandes capacitores, Tesla e tal, enfim, são coisas aqui de válvula que eu fiz para fazer. Esse aqui eu acho que, esse aqui era um oscilador Morse, para eu treinar Morse, um oscilador básico. E esse aqui eu nem sei o que era, acho que era um amplificador, não sei, um oscilador talvez, não sei, não faço a menor ideia. Enfim, deixa eu dar uma olhadinha aí, abrir aí para ficar mais, para dar uma olhadinha, para ver o que esses bichinhos fazem mais a Miúde. Vamos lá. Bom, esse é o primeirão aí. Parece bem inacabado, então eu não estou lembrando mais muito bem o que era, mas típica caixa. Se não me engano, essa caixa aqui meu pai tinha usado para um alarme. E aí eu acabei reutilizando aqui com as furações para chave HH aqui. Um potenciômetro que nem o eixo está cortado, nem com o Knob e tal. Knob eram coisas raras na época. Tem uma entradinha aqui RCA ou saída, depois eu vou dar uma olhadinha. Tem um carinha aqui, interessante. Um carinha aqui com uma garras jacaré, muito provavelmente para fazer terra. E está aqui um transformadorzinho aqui de 6 mais 6 volts, provavelmente para os filamentos. Tem um transformador aqui, Kiko, Praia Grande São Paulo, curioso, né? E aqui, esse aqui é um belíssimos, capacitorzão da Tesla, 50 mais 50 por 450 volts. Então lindão, né? O capacitor da Tesla aqui, conectado mesmo no chassi. Um perigo isso aqui, provavelmente. E está aqui a tomadinha de entrada, né? O fio já está bem velho. E a tomadinha de entrada aqui, dá uma olhada. É NER, tomada de ferro de solda, tudo reaproveitado. A gente não tinha, né? Não tinha muita disponibilidade, né? É tudo reaproveitado aqui. Enfim, esse daqui é um carinha, eu acho que esse aqui, é, esse aqui está sem parafuso. Caixinha típica, padrão aí, vamos ver. Acho que vai dar para abrir aqui, vamos ver aqui. Opa, abri. Ih, rapaz, tem uma lâmpada aqui. Caramba. Ah, ixi, é, está bem... Ih, caramba, está bem... Bem inacabado mesmo. Belo conector aqui, conectando o transformadorzão aqui. Ah, conceito aqui já de conector, né? Com um baita de um... O potenciômetro está aqui. Ih, mano, chave enorme aqui. Que raios isso aqui faz? Não vai saber, né? O que que isso aqui faz? Aí está aqui o famigerado... Opa, famigerado... Soquete de válvula aqui. Uns belos resistores. Os B-Y127. Que legal. Os B-Y127. Uma ponte aqui, retificadora de onda completa. Provavelmente vem... É, vem da tomada aqui. Rapaz, vem da tomada, vai para a chave HH. Dá para ver aí. Aí vem aqui, ó. Direto aqui na... Na... Na placa. Ou seja, um... Tipo... Rabo Kench. É um carinha que... Que efetivamente conecta tensão. E aqui, no caso, eu morava em Brasília. Então, é 220 na veia aqui. Esse capacitor estava operando uns 300 aqui. Esse circuitão estava operando uns 300 e poucos volts aqui. Corrente contínua, né? E tem uma lâmpada aqui do lado. Então, eu acho que isso aqui é um oscilador de ponte de Yen, tá? Então, porque essa lâmpada aqui... Normalmente os osciladores, né? De ponte de Yen... Eu usava uma lâmpada como elemento... Não linear. Para garantir as oscilações. E eu imagino que isso daqui talvez seja... Seja realmente uma chave rotativa para selecionar as escalas dos osciladores. Esse aqui é um oscilador sinoidal. Bastante curioso. Depois eu vou ter que extrair o circuito e dar uma olhadinha aqui, né? Está aqui a basezinha do capacitor, né? Com o capacitor duplo. Conectadão ali na fonte de alimentação, né? Na chapinha aqui. E vamos ver se eu consigo tirar isso aqui. Vou tirar, tirar. Não vou conseguir não. Deixa eu rodar aqui. Eu acho que eu vou conseguir dar uma olhada melhor. Deixa eu aproximar. Só para ver se eu consigo enxergar um pouco mais de perto como é que estão as coisas aqui. Bom, está aqui, né? Um capacitorzinho microscópico aqui. Não sei que raio que é isso. Talvez seja do acoplamento do sinal de áudio. Ah, tá. Então tá. Essa entrada RCA conecta-se no potenciômetro. Provavelmente controle de volume, sei lá o quê. E aí o bicho vai para a placa aqui. Eu imagino sim que esse aqui seja um oscilador mesmo. Uma lampidinha aqui. E a placa de circuito aqui com a gambiarra. Com a gambiarra do autor, né? Placa feita em casa. Rafael. Deixa eu ver o quê? Pera lá. 5 do 5 de 90. 5 do 5 de 1990. Não, 3 de maio de 1990. Caramba. Rapaz, esse negócio tem 31 anos. Então, pois é, né? Está aqui, né? Um chique de gambiarra. Peguei uma faquinha aqui para cortar alguma coisa. Fiz algumas besteiras aqui. Mas está aí. Circuito. Então, acho que é um oscilador. Acho que é um oscilador sim. Tem que tomar cuidado para não queimar a lâmpada. Mas eu acho que é um oscilador sim. Um oscilador senoidal. A válvula. E a válvula, muito provavelmente, era uma 12 ao 7 que eu tenho aí. Válvula que hoje em dia os caras pagam alguns dólares aí por essa válvula. Mas está aí. O bichinho aqui tem uma aranha aqui. Um resistor meio empenado aqui. Mas está aí. Acho que é bastante curioso. É isso que a gente fazia na época, né? A gente fazia essas coisas. Ah, e um detalhe muito interessante também. Eu raramente montava os resistores, rendes a placa. Que eu sempre pensava. Bom, se o circuito não der certo, se der tudo errado. Eu sempre posso se dessoldar e reaproveitar o resistor. Era o que a gente tinha, né? Já não tinha muito, né? Então isso aqui era sempre uma coisa bem-vinda. Mas está aí. Os bichinhos estão tão bem. O capacitor ainda está inteiro. Esse capacitor aqui deve estar seco. Passou tantos anos aí. 30 anos da montagem. Esse capacitor provavelmente já era velho quando eu montei. Então já viu. Esse daqui nem se fala, né? O Teslão aqui. Deixa eu aproximar aqui para dar uma visualizada bonita no cara. Esse Teslão aqui já era mais velho do que não sei o que quando eu montei. Mas isso aqui já... Os capacitores duravam muito, mas os capacitores já devem ter ido para o vinagre há muito tempo. Enfim. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo aqui. Esse próximo aqui está um pouco mais acabado. Mais acabado. Mais finalizado, digamos assim. Um projetinho finalizado. Que é o... Esse daqui é um oscilador Morse. Tom. Esse aqui está bem bonitinho, né? Com as coisas todas. Esse aqui é o rabichinho da válvula. Uma válvula PL36. Válvula de saída horizontal. Que é o que eu usava, né? Que era o que eu tinha, na realidade. Uma PY88. Isso daqui, a PY88, provavelmente eu estava usando como... Ele é um diodo amortecedor, né? É rápido para circuitos verticals de televisão. Mas eu usava o PY88 muito provavelmente para fazer a retificação em meia onda da tensão de entrada. Isso aqui de novo, 220. Com uma tomadinha bastante comum na época. Putz, aqui é uma coisa, né? Não sei como a gente não morria, né? Olha que tomadinha beleza, né? Normalmente eles tinham um disquinho aqui, mas esse disquinho já era há muito tempo. Fio puxado aqui. É uma coisa, mas é uma tomada antiga. Lorenzetti. Deixa eu ver. Acho que esse que é o símbolozinho mesmo da Lorenzetti. Então tá aí, 16 amperes. 250 volts. Imagina, carrega 16 amperes nessa geringuosa aqui. Mas tá aí. Esse cabinho tá um pouco melhor. Em melhor condição. Um outro capacitorzão aqui da Tesla também. Esse aqui, eu acho que é 25 mais 25, sei lá. 250. Mas esse aqui já foi para o vinagre, olha só. O gosma horrorosa que tá aqui. E esse daqui eu tomei um pouco mais de cuidado. O capacitor tá apropriadamente isolado. O negativo do capacitor tá apropriadamente isolado da caixa metálica. Mas por outro lado, o capacitor ou bem ou mal ainda tem uma... Ainda pode ter aqui uma tensão, porque o bichinho tem a alimentação direta da rede aqui. Acho que é 220 volts, tá? Também ligado, também dá tensão aqui. E o ligado aqui. Essa aqui era uma neon. E aqui o... E o... Como é que é o... Esqueci o nome desse aqui. O manipulador morse, né? Então, esse aqui tá fechadinho. Deixa eu ver. Não tem parafuso aqui. Isso aqui deve ser o quê? Ah, isso aqui eu acho que era... É isso. Ligado e volume. Então tá. Esse aqui tá fechadinho. Ah, tá. Tem um parafuso aqui. Ah, e tem uns parafusitos aqui na tampa também. Então deixa eu tirar os parafusitos pra gente dar uma olhadinha dentro aqui. As válvulas ficavam aqui em cima. Bonito o negócio e tal, mas super perigoso. Deixa eu pegar a chave e a gente vai desmontar aqui um pouquinho. Bom, vamos desmontar aí. Só um detalhe da sofisticação. Parafusinho pequenininho aqui. Esse parafusinho pequenininho vem aqui porque tem um potenciômetro. Os outros são um pouquinho maiores. Vão nos outros lugares. Isso aqui era só para conseguir fazer a caixa se montar. Vamos ver isso aqui. Eu não abro isso aqui há 30 anos. Desde que eu me projetei essa coisa aqui. Caramba. Tá aí. Caramba, tem até uma auto-falante. Olha, rapaz, tem até um auto-falante. Caramba, eu nem me lembrava disso. Ah, eu estou tentando lembrar do que essa geringonça. Como é que eu projetei isso aqui? Tal. Mas enfim, deixa eu aproximar um bocadinho. Ah, entendi. Tá, então tá bom. Capacitorzão a óleo, xerri aqui. Deve virar o farelo, provavelmente. Um grande potenciômetro aqui de volume. E liga, desliga, né? Com as barras de terminais aqui. Botei uma fita. Botei uma fita aqui para não correr o risco da barra de terminal encostar na caixa metálica. Senão, cabum. Então, um auto-falantezinho aqui. Um auto-falantezinho bem merrequinho, bem pequenininho. E aqui, naturalmente, não sei nem onde é que eu arrumei essa coisa aqui. É um transformador de saída. Provavelmente... Bom, não sei. Não sei nem como é que tá a impedância, o casamento de impedância aqui. Mas esse aqui é um transformador de saída. Que é, tradicionalmente, as válvulas, né? O circuito de amplificador de válvulas, eles não têm... Eles têm uma impedância muito alta. O que não casa muito bem com a impedância baixa dos auto-falantes. Qual é o detalhe? O detalhe é que a PL36, que é um pen todo, ela efetivamente oscila. E o oscilador, naturalmente, é feito aqui em cima do enrolamento do transformador. É um oscilador RC qualquer, né? Do enrolamento do transformador, LC, aliás. E dos capacitorzinhos que estão aqui, né? Os dois capacitorzinhos aqui de poliéster. Então, a válvula oscila aqui. Eu teria que, naturalmente, tentar desvendar o circuito dessa coisa aqui. Mas, enfim, o circuito oscilador, basicamente, ele oscilava em si. O número mínimo de componentes aqui. E o som acabava saindo no alto-falantezinho aqui. E, como eu previa, realmente, está aqui. Opa! A luzinha de ligado é uma lâmpada neon. Aqui, ligado aqui na saída da PY88. E a PY88, na realidade, é a... Como é que é o nome? O retificador principal dessa coisa toda aqui. Agora, eu me lembro que, na época, eu fazia os cálculos e tal. Então, eu fazia um certo cálculo de polarização aqui das válvulas. Mas, eu imagino... Sei lá, mas eu imagino que a coisa toda aqui estivesse bem desregulada. Uma coisa que eu me lembro... Ah, está aqui, ó. Chassis número 220788. Está aqui. Oh, desculpa. Está fora aqui. Chassis número 220788. Ou seja, eu fiz isso aqui em julho de 88. Então, realmente, faz um tempo aí. Rapaz, cada coisa... Ah, e aqui, isso aqui eu me lembro. Isso aqui eu me lembro é o tamanho do resistor, 20 watts. E com uma coisa de epóxi aqui esquisita e tal. Sabe por quê? Esse cara aqui era o... Era o que baixava a tensão para os filamentos. A série P era filamento de 300 miliamperes. Mas você podia associá-los em série. Era uma televisão, né? Você tinha várias válvulas. Então, você ia associando elas em série, 300 miliamperes. Então, você consumia 300 miliamperes de filamento. Mas com o número de válvulas, você conseguia atingir uma tensão aí próxima dos 110 volts, etc. Neste caso aqui, PL36 é 25 volts. PY88, se não me engano, é 30 volts. Então, eu tinha 55 volts aqui. Os outros, no mínimo, 55 volts. Eu não me lembro se isso aqui era 110 ou 220. 55 volts eram descarregados desse bendito resistor aqui, que fumava. Esse negócio fumava alucinadamente. E eu botava água. Por isso que eu fiz essa coisa de epóxi aqui, para dar uma refrigerada no resistor. Botava água. Por isso que está tudo meio enferrujado aqui, porque essa água fervia aqui. Então, enfim, as coisas que a gente fazia naquela época eram assim mesmo, né? A gente não tinha muito recurso. Não tinha uma loja como hoje em dia tem a Mouser, as coisas da internet. Mesmo as informações que a gente tem, o acesso às informações, os data books. Eu tinha aqueles manuais da MiniWatch, que já eram muito bons, né? Mas você não tinha muito mais informação, muito mais recurso, né? A gente projetava isso aqui no jeito meio que na orelhada, né? E não dava brasa. Era assim mesmo. E a montagem, tá bom. Você fazia aí. Você tinha que fazer essas coisas um dia, né? Você aprende assim, né? Fazendo essas coisas. E realmente, segurança, conceito de segurança é quase zero. Mas a gente fazia. Tomava um choque aqui, outro acolá. Tava bom, né? Tocava o barco aí. Hoje em dia, algo absolutamente impensável da turminha fazer aí. Então, é isso aí. Esses são os projetos malfadados aí. Malfadados não, eu usei. Eu usei esses dois projetos. Esse aqui eu não me lembro tanto de usar, mas esse aqui eu usei bastante. Eu ficava praticando lá os morços da vida. Então, é isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Projeto velho, mas estão aí desmontados os dois bichinhos aí. Coisas de um tempo que não volta mais. Uma viagem aí ao túnel do tempo. É isso aí. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.